Muitos amigos e amigas conversam comigo sobre sentirem que o sexo mancha a gestação. Essa parte de manchar está muito ligada à parte, muitas vezes, infantil de cada um. Então, por exemplo, tem muita gente que vai entrar em algumas questões um pouco emocionais dentro da parte sexual e da parte da gestação, da parte do engravidar em si. Dentro de algumas ideias filosóficas do assunto, dentro do PNL ou da constelação, por exemplo, muitas vezes, as crianças, independente se é por brincadeira do pai e da mãe, e principalmente para a mulher, porque existe sim uma diferença geral, né? Não pontual, porque pontualmente alguns homens e algumas mulheres são tratados de maneira diferente. Mas, falando assim, de maneira generalizada, em geral, na média, o assunto sexo, o homem é empurrado para o sexo, você tem que fazer sexo. E a mulher, não, você não pode, porque, pelo amor de Deus, você vai sujar a honra da família. Pensou, você é nova e tendo um filho? O que vão pensar de você? Você não pode ter filho, né? E é engraçado, porque, até falando com algumas amigas barra paciente de vez em quando, surgem uns assuntos assim. O pai e a mãe falam, pelo amor de Deus, não vai engravidar, hein? Pelo amor de Deus, não vai engravidar. Mas, não tem um dia que o pai e a mãe falam assim, ó, a partir de agora você pode engravidar, viu? Parabéns, você conquistou, né? Não tem um deadline, assim, para falar. E, às vezes, o pai e a mãe falam, até coloca, né? Fala assim, olha, então, você não pode engravidar antes de começar a trabalhar, né? Ter família, ter estabilidade. E começa a colocar algumas coisas que eles nunca tiveram, né? E eles tiveram, nós, né? Tiveram os filhos, que é essa tal da estabilidade, o emprego. E aí, às vezes, quando até você conquistar tudo isso, isso se você conquistar, você já saiu da idade, ou não, né? Mas também tem a parte social também, que agora você já está félia para ter filho, né? E com mais um monte de outras historinhas que são contadas, as pessoas acreditam. Então, elas vivem correndo atrás para poder ter a autorização para ter filhos. E aí, quando ela conquista essa autorização, teoricamente, quando ela ganha aprovação, porque ela conquistou as coisas que foram colocadas, aí ela já está velha demais, porque já não dá para ter filho. Ou então, será que eu vou abrir mão de tudo que eu conquistei para ter uma família? Será que isso faz sentido para mim nesse momento? Porque a única coisa que eu fiz até hoje foi correr atrás de ser boa ou bom naquilo que eu faço. E aí, agora, se eu tiver uma família, isso pode ser um problema para mim, né? Então, às vezes, as pessoas pensam nesse sentido também. E isso acaba sendo um problema. E aí, agora, se eu tiver uma família, isso pode ser um problema para mim.